Fala galera, tudo bom? Hoje estamos aqui no Prime Studio Hair para trazer dicas de maquiagem para você. Hoje a maquiagem se destaca principalmente pelos contornos, luz e contraste que faz o teu rosto valorizar. Como é que isso surgiu? Isso surgiu basicamente das maquiagens dos travestis, que eram homens que queriam ficar com aparências mais delicadas, mais femininas, mais destacadas. E com isso eles começaram a criar contornos que faziam o rosto afinar e ficar mais delicado e perder aquelas linhas tão masculinas. Isso foi transportado para a maquiagem de hoje e hoje você não consegue imaginar uma boa maquiagem sem contorno. Hoje eu estou aqui com a minha colega Nara Porto, também maquiadora e hoje vai servir de modelo para nós, para vocês aprenderem a fazer esses contornos e verem o tipo do seu rosto e o contorno que você deve fazer. O rosto da Nara, nossa modelo, ele é um rosto oval. Os rostos ovais, eles facilitam bastante porque eles já têm linhas já mais suaves e femininas. Então, a primeira coisa que você vai ver é qual é o formato do seu rosto. Se o seu rosto for oval, nós vamos para as linhas básicas de luz e contraste. Quais são essas linhas básicas? Testa, A linha da maçã, contorno do maxilar e nariz. Vamos fazer isso então para que você entenda melhor. Primeira coisa, você vai ter um corretivo de tom marrom ou terroso, dependendo do seu tom de pele. Peles mais escuras, um marrom um pouquinho mais escuro, peles mais claras, nós podemos estar trabalhando com marrons mais claros. A partir disso, você vai começar o contorno pela testa. Nessa região aqui, o que esse contorno vai fazer? Vai reduzir o espaço da testa para o nariz. Com isso, a gente harmoniza melhor. Então, você vai passar nessa região para fazer a redução da testa. Segundo contorno, a linha do maxilar. Então, eu vou pegar lá, vou virar um pouquinho aqui para você ver. Início da orelha, puxa uma linha retinha aqui em direção da boca. Ok? Segundo contorno, então, da linha da maçã, que é esse aqui. Início da orelha em direção à boca. Vamos repetir do outro lado. Início da orelha em direção à boca. Na linha da maçã. Certo? Próximo contorno, levante um pouquinho aqui, linha do maxilar. No caso da minha modelo, ela já tem uma linha, que seria um triângulo invertido, certo? Onde eu já tenho o queixo destacado e mais fino. Então, o meu contorno vai ser mais baixo, para que eu apenas destaque essa linha. Ok? Então, a primeira parte é essa aqui. Lembrando que esse contorno é um contorno básico, principalmente quando nós falamos de rostos mais ovalados. E por fim, vamos trocar aqui o pincel. Vamos para o nariz. Aonde a gente vai fazer essa lateralzinha aqui, ó. Vamos fazer um processo de afinar o nariz. Ok? E aí, vamos espalhar um pouquinho aqui. E... Essa pontinha. Feito? Só que, para que eu tenha um efeito bonito, o grande segredo e o grande diferencial desse trabalho foi o quê? Luz e contraste. E você pode verificar que a única coisa que eu coloquei foi contraste. Agora, nós vamos começar a colocar a luz nisso. E aí, nós vamos vir com iluminadores. Primeiro ponto, aqui, ó. Nessa partezinha do nariz, que nós não passamos o contraste. Vamos subir um pouquinho em direção à testa. Vamos ampliar o frontal dela. Ó. Trabalhando próximo à sobrancelha. Na linha da maçã. Vira um pouquinho assim. Agora, a primeira linha que nós fizemos vinha, ó. Do início da orelha em direção à boca. Agora, a gente vai lá naquele lóbulozinho, ó. Também em direção à boca, ó. E vamos fazer o iluminador, ó. Vamos virar só um pouquinho. Entendeu? Lóbulo da orelha em direção à boca. Aqui vem a iluminação. A mesma coisa do outro lado. Vira um pouquinho. Lóbulo. Iluminação. Nessa partezinha da boca, para destacar o coraçãozinho da boca. E no queixo. Para a gente iluminar. Então, esse efeito visual aqui que vocês estão vendo, seria o nosso básico. Então, quero fazer um contraste. É o que normalmente os maquiadores fazem em todos os tipos de rosto. Ok? Mas é claro que você não pode sair maquiado assim. Então, isso seria só a aplicação do produto. E depois nós vamos esfumar. Você pode usar um pincel maior. Você pode usar essas espuminhas, que hoje estão muito em evidência para isso. E aí você vai suavizar. Vai misturar isso junto à maquiagem. Vai misturar isso junto à maquiagem. Conforme você vai misturando, você vai percebendo que aquela parte mais grosseira acaba saindo. E você fica realmente com um sombreamento de contornos. E é isso que faz a valorização da sua maquiagem. Então, você não vê mais as marcas. Você não vê mais as linhas. As linhas se integraram ao rosto dela. Ok? E você tem uma maquiagem com linhas do rosto muito mais definidas. Certo? E com contornos que valorizaram a tua beleza natural. E esconderam qualquer coisa que você tenha que não goste. Claro que aqui a gente ainda poderia, né? Eu trabalhei com corretivos em gel. A gente ainda pode vir com um sombreamento em pó para destacar um pouquinho mais ainda o processo feito. Então, hoje em dia, eu conheço maquiadores que não utilizam mais o blush. Que fazem apenas um sombreamento. Que já te dão uma linha e uma maçã bonita. Que te dão o que a gente chama de em capa de revista de carão. Sem utilização do blush. Apenas com um contorno. Certo? Mas aí você me diz assim. Mas Marcelo, você está fazendo um rosto ovalado. O meu rosto não é oval. Normalmente, os rostos se dividem em quatro tipos. Quadrados, redondos, ovais e o que a gente chama de triângulo invertido. E eu vou te dar a dicasinha para cada um desses. Se o seu rosto é quadrado, como é que você sabe que o seu rosto é quadrado? Esse ossinho aqui, ó, do seu maxilar, ele é mais destacado. Ele é mais para fora. Ele é mais saliente. Você enxerga mais ele. Então, você quase que tem uma linha reta aqui. O queixo, ele não é um queixo pretuberante. Você também tem uma linha mais reta aqui. Então, este é o rosto quadrado. Então, qual é a grande especificação? Você vai trabalhar em cima desse ossinho do maxilar e vai sombriá-lo também. Lembra quando eu fiz essa linha aqui embaixo? No caso do rosto quadrado, nós subiríamos aqui, ó. Certo? E um outro truquezinho é você faz um Vzinho nessa região do maxilar, ó. Porque quando você faz esse sombriamento, você afina o rosto e destaca um pouco mais o queixo. Porque no rosto quadrado, o queixo, ele não é tão pretuberante. O rosto redondo. Qual é a grande dica do rosto redondo? O rosto redondo tem essa lateral mais larga. Então, essa linha aqui, ó, das maçãs, a parte de sombriamento tem que ser um pouquinho mais forte. E também eu dou a dica do Vzinho aqui, né, do cantinho no queixo. Porque também vai te afinar e te deixar o rosto com formato mais ovalado. E o triângulo invertido? O triângulo invertido, você vai ter a região superior muito maior que a inferior. Ok? Então, você também vai nos cantinhos aqui, ó, nessa lateral. Ok? Dar uma esfumada. Com isso, você vai ver que o seu rosto fica mais harmônico. E você vai ter aquela maquiagem pra abalar no seu evento. É a dica de hoje aqui do Giro da Beleza. Gente, tô adorando a participação de vocês nas redes sociais. Então, mandem dicas, façam perguntas, dão um oi pra nós. Acredito que aqui embaixo deva estar todas as nossas redes sociais. Participe. O Giro da Beleza foi feito pra isso. Pra que você aprenda mais e eu possa passar o que você deseja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho